MESA STAGE MESA STAGE setembro com palestra de Fernando Torelli sobre os desafios da TI na saúde, os avanços que isso pode trazer para esse setor no país. Acompanhe. Fernando Andreata Torelli, palestrante do MESA STAGE hoje e economista, assessor técnico da presidência da Central Nacional Unimed. Fernando, muito bem-vindo. Vamos falar hoje sobre os desafios da tecnologia da informação no setor de saúde, no âmbito público, privado. Quais são os principais desafios que a transformação digital traz para esse setor? Eu acho que o desafio mais importante, se eu pudesse destacar um só, é a necessidade da conectividade de todas as informações de saúde de cada pessoa. Hoje você vai num laboratório, tem o seu exame, vai num hospital, faz um atendimento, vai no posto de atenção primária, vai no médico da empresa e todas essas informações não estão conectadas. Você não tem o seu prontuário na sua mão, num cartão, como você tem a sua vida financeira hoje. E a conectividade dessas informações vai permitir a elaboração de políticas de promoção e prevenção à saúde que vão facilitar que as instituições possam cuidar melhor da sua saúde. Então, o desafio da tecnologia da informação é conectar todas as pontas para permitir que inteligência artificial, interoperabilidade e outras tecnologias possam gerar ações de promoção e prevenção à saúde. Nós vamos viver muito mais, o Brasil dobrou a população em 30 anos e nós precisamos agora investir muito em promoção e prevenção. E para isso nós precisamos ter as informações de saúde de cada cidadão brasileiro, integrando inclusive as informações públicas e as informações privadas. Você imagina, cada hospital tem um sistema, e se você for em dois hospitais diferentes, um não está lendo a sua informação de um outro. Então, a integração dessas informações, que tem a ver muito com tecnologia da informação, é, sem dúvida alguma, o grande desafio da nossa sociedade hoje. E como é que está esse patamar? As instituições estão caminhando no sentido de fazer esses investimentos, de agregar essas tecnologias? O Ministério da Saúde tem um projeto que já está em elaboração de criar o prontuário único de saúde de cada cidadão. Então, ele está investindo nisso. Esse investimento está acontecendo. Algumas redes de laboratórios já estão integrando as suas informações, mas ele ainda é um pouco lento para a necessidade da população. Para você ter uma ideia, o Brasil gasta 900 dólares por habitante ano em saúde, enquanto os Estados Unidos gastam 7 mil dólares. Então, nós vamos ter a mesma pirâmide etária dos países desenvolvidos com a riqueza do Brasil. Então, se nós não investirmos na gestão da informação, para poder identificar o que fazer para que as pessoas fiquem menos doentes, nós não teremos condições de pagar a conta da saúde da população. Então, isso já não é mais uma possibilidade, isso é uma necessidade da sociedade brasileira. Esperamos que evolua na velocidade que precisa, né? Terá que evoluir. Nós não temos mais essa opção. Isso é bom, porque ajuda, motiva todo mundo a fazer mais rápido. Bom evento, boa palestra. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Diogo Rossato, presidente do CEPROGS. Diogo, muito bem-vindo a mais um Mesa CTI. Parabéns pelo evento. Saúde em foco hoje, um dos grandes temas para qualquer momento, né? Isso. A gente... Bom dia, obrigado pela presença aí. Na verdade, é interessante a gente executar aquilo que a gente fala com alguma frequência, né? Que é a questão da tecnologia ser efetivamente transversal, como se diz, né? E a gente poder abordar vários temas que acabam consumindo tecnologia nos eventos do CEPROGS é fundamental até para a gente despertar nos nossos associados e vinculados as possibilidades e tendências de mercado, né? Então, nós termos hoje aqui o Torelli, que é uma, vamos dizer assim, uma pessoa que tem total conhecimento na área. É uma autoridade no assunto. E poder falar sobre o quanto a tecnologia tem impactado nesse setor é fundamental para a gente também abrir os olhos neste segmento. É óbvio que todas as empresas estão atentas a isso, mas como a saúde é importante. E não só para as nossas empresas, mas nós como pessoas, né? Quando a gente fala da famosa transformação, né? Então, o que que está acontecendo e o que que a gente pode esperar da tecnologia ajudando a área da saúde? Seja na questão de dados com relação à informação que pode chegar de uma forma proativa, né? De quando alguém tiver algum tipo de problema, como é que esse problema pode acontecer e apontar de uma forma antes dele acontecer, né? Ou sentimento, alguém sentir alguma coisa e poder despertar alguma ação antes de efetivamente acontecer algum problema, né? E a questão do tratamento, né? Então, a gente poder ter um diagnóstico efetivo através de uma base de dados sólidas do que que a tendência, o que que aconteceu, como é utilizado na parte jurídica, né? Então, ah, o que que vem, o pessoal vem utilizando como regra quando acontece tal coisa? Criar uma jurisprudência em saúde, né? Exatamente, jurisprudência em saúde, perfeito. Então, acho que é legal a gente estar atento a isso e a gente poder auxiliar, porque a iniciativa pública e a iniciativa privada tem que estar atenta a isso para a gente conseguir ajudar nessa transformação. E falar em ajudar, temos aí os outros temas, né? Na pauta do CEPROGS, muito fortemente envolvidos em relação ao custo Brasil, as reformas tributárias, essa oneração que está se prevendo e tentando evitar no setor de serviços. Como é que está a nossa atuação nisso? Pois é, bom, como é sabido, o CEPROGS tem isso como prioridade, né? A gente trabalha muito forte a questão legislativa, a gente tem hoje uma diretoria que responde pela área legislativa, foi criada inclusive esse ano e a gente tem feito uma interação muito forte em Brasília com a parceria da Fena Info, né? Sem sombra de dúvidas voltou muito forte nas principais páginas aí do mercado a questão do custo Brasil, né? Quer queira, quer não, as reformas elas são positivas, elas estão acontecendo devagar, não tão rápido como a gente gostaria, mas as reformas elas têm um impacto para nós nessa estrutural, né? E o que é importante a gente ter em mente, né? A estrutura, o Brasil, infelizmente a gente não vai conseguir diminuir de uma forma tão rápida a questão do custo do nosso país. Isso é fato, isso acho que todos os governos vêm dizendo isso. Quando há algum tipo de desoneração e oneração, alguém acaba pagando essa conta, né? Isso é muito claro. Então, qual é o nosso papel? A gente tem que estar muito forte em Brasília participando, representando o setor de serviços principalmente, porque vira e mexe o que acontece? Acaba algum setor sendo desonerado e o setor de tecnologia pode ser onerado em virtude disso. Está aí a reforma tributária que pode acontecer esse impacto. Então, o papel do CEPROGS com o apoio dos associados e em virtude do apoio da participação dos associados, as contribuições que o CEPROGS pode se capitalizar para poder fazer essas ações, é através disso e por isso que o CEPROGS continua fazendo as ações para proteger o nosso mercado e para não onerar o nosso mercado, porque a gente já paga altos impostos e a possibilidade de ter bitributação, ela é muito grande, inclusive no nosso estado. Então, todas essas coisas a gente está mapeando, a gente traz uma preocupação, mas ao mesmo tempo a gente quer deixar os nossos associados tranquilos, porque o que tiver dentro do nosso alcance a gente vai fazer e vai executar para proteger também o nosso setor. Perfeito, parabéns pelo trabalho, força aí para vocês. Maravilha. Obrigada, Diogo. Obrigado, valeu, obrigado pela presença. Donald Reis, vice-presidente do CEPROGS, diretor de marketing, quase, quase no final do ano, estamos no penúltimo, Mesas, e hoje com uma sumidade da saúde, Fernando Torelli. Qual é a importância da gente trazer tanto esse tema, quanto esse palestrante para abordar o tema aqui para o Mesas? Bom, bom dia, né, Glaucio? Obrigado, obrigado mais uma vez pela tua parceria, né, tem sido bem importante para a gente a tua presença, até porque tu consegue traduzir toda a questão de relação entre a tecnologia de informação e a economia digital com o jornalismo. A presença do Fernando primeiro, ela marca um retorno, porque o Fernando está sendo o primeiro convidado a retornar para o Mesas, né, até porque a gente começou a aprender que pessoas como o Fernando e outros palestrantes que nós já tivemos, ao longo das trilhas e da experiência que esses profissionais vão adquirindo, é importante a gente trazer, né, para renovar a base de conhecimento. E a área da saúde, ela vem, ela tem vários aspectos que ele vai apresentar para a gente, né. Então, todos nós sabemos, por exemplo, que na área de tecnologia ligada à saúde, hoje tu tem cirurgias robóticas em várias áreas em aplicação, a parte de tratamento de câncer, de oncologia, né, cirurgia plástica também, mas, enfim, toda a importância que hoje, dessa conjunção entre a parte de aplicações e a aplicação no paciente. Mas também tem outros dados que o Fernando está trazendo para uma matéria que é importante para o Mesas, né, falar da saúde, falar da infraestrutura de saúde e da importância que a saúde tem para o nosso ambiente, que não é só um ambiente tecnológico, é um ambiente de negócios, é um ambiente político também, nós somos todos empreendedores, somos também, né, contribuintes, então é interessante a gente saber hoje qual é o status, né, que a saúde brasileira e as oportunidades que nós temos para avançar, justamente porque nós iremos viver mais, teoricamente falando. Então, é muito especial contar com o Fernando, porque o Fernando é um protagonista da saúde, tem uma carreira maravilhosa, cunhada por ele, né, é uma pessoa muito forte na área de gestão de pessoas e eu fico muito feliz que ele tenha aceitado o convite de estar aqui juntamente conosco. E a gente está falando de um setor aí que não apenas precisa de investimento, como tem corrido atrás de investimentos para a evolução, né, ele mesmo colocou conosco a necessidade da integração de bases de dados para que se tenha, né, uma evolução nos tratamentos, no atendimento ao paciente, né. E como é que tu enxergas, do ponto de vista de empresário na área de TI, essa busca, né, do setor de saúde em relação a essas evoluções? Claro que a gente já vê muito de robótica, a gente já vê muita aplicação, mas está havendo um movimento geral de busca realmente para que se tenha uma aplicação da transformação digital nesse setor? Olha, o que existe são movimentos, eu não acho, assim, falando especialmente de Brasil, que a gente tenha claramente uma política, né, tanto é que pontos que o Fernando vai abordar ainda são pontos que alguns hospitais conseguem se destacar em relação aos outros, mas se tu analisar, assim, holisticamente, de cima para baixo, assim, falando uma visão mais aérea, tu não tem uniformidade nos avanços em relação a isso. Porém, né, daquilo que há avanços, eu acho que a parte principal que está acontecendo é a entrada do preditismo, né, que é a tomada de decisão, quer dizer, o nível de informação, com aplicações de inteligência artificial principalmente, é os hospitais e as agências de saúde conseguirem antecipar a informação dos seus pacientes e conseguirem ativamente contactar os seus pacientes, né, os seus futuros pacientes para avisar, olha, Glaucia, é bem possível que tu possa ter a necessidade de um tratamento AOB daqui a tanto tempo, né, então, daquilo que vem acontecendo de destaque, assim, no aspecto de antecipação de informação, é isso. Por outro lado, também, a gente percebe alguns hospitais bastante preocupados na melhoria dos seus processos, que esses processos tenham impacto na parte financeira, na parte de atendimento ao paciente e que isso tenha a possibilidade de mitigar menor risco, né, mais eficiência, porque, queira ou não, o número de pacientes, a população cresceu e não é na mesma capacidade, na mesma proporção que o número de hospitais cresceram e também não cresceu a proporcionalidade do bom atendimento. Então, a gente tem aí coisas muito interessantes e, por outro lado, oportunidades para avançar, né, para quem trabalha ou para quem vislumbra na sua área de competência, área de saúde, o que o Fernando vai trazer aqui são informações muito interessantes. Precisamos buscar um equilíbrio aí para essa evolução, né. Bom evento, dona, de parabéns mais uma vez. Obrigado mais uma vez, vamos lá, temos mais um evento para finalizar esse ano. Obrigado, Glaucia. Edgar Serrano, diretor financeiro do CEPRORGS, presidente da FENAINFO, envolvido em muitas questões agora de tamanho e interesse para o nosso setor, né, Edgar? Estamos aí às portas da reforma tributária, né, trabalhando muito a questão do setor de serviços. Como é que está esse andamento? Olha, esse, o assunto, reforma tributária, ele está bastante avançado. Nós temos três PECs hoje já no Congresso, a PEC 110, a PEC 45 e a 128, e aguardando o projeto do governo, que vai ser enviado pelo ministro Paulo Guedes, também sobre este mesmo tema. Então, vão ser quatro opções, mas todas elas estão muito convergentes. O que nos preocupa é o grande aumento de impostos para o setor de serviços. É um aumento absurdo. Hoje, em Porto Alegre, que a gente paga 2% de ISS, a parte que se paga da nota é 3,65 piscofins mais 2% de ISS. Isso dá 5,65. Quem paga 5 pontos percentuais de ISS, como algumas cidades, é 8,65. A opção é trocar de 5,65 para 25%. E isso é horrível. A gente já tem algumas emendas para baixar isso pela metade, para compor com a desoneração da folha. A folha estaria num pacote de desoneração, que a gente estava vendo que ia ser a CPMF, a nova CPMF, que era chamada de CP, Contribuição Previdenciária. Quarta-feira, estava em Brasília, a gente conversou com o deputado Rodrigo Maia, e ele dizia, não, as coisas vão se encaixar, já tem mecanismo, mas enquanto a gente conversava com ele, o Marco Sintra estava sendo demitido, por causa da CPMF. Então, não vai ter mais CPMF. E a gente conversa com o deputado Agnaldo Ribeiro, que é o líder da maioria, relator da PEC 110, e ele mesmo diz o seguinte, estava tudo fechado já com a parte da CPMF, agora acabou, nós temos que refazer esse plano. E agora, dia 19, quinta-feira que vem, vai ser feita a apresentação em São Paulo, para todo o setor de serviços do Brasil, as principais entidades, entre elas a FenaInfo, a FENINFRA e outras do Brasil, que foi uma grande central de serviços, vão apresentar o que vai ser isso para nós. Só que a gente tem dito, é impossível sair de 8,65 para 25. O que tem? Bom, aí tem que se achar um termo, e a gente tem enfatizado que o setor de serviços equivale a 75% dos empregos e da economia do Brasil. A indústria, por mais relevante que ela seja, é 11%. O comércio em si também é muito pequeno. O volume todo está em serviços. E eles estão querendo reduzir na indústria e no comércio, os impostos, muito bem, mas para compensar tem que aumentar. E precisa, não pode reduzir um centavo de impostos. Isso dito pelo próprio deputado Rodrigo Maia. Não há como, não há, nós falta dinheiro. Então, nada que reduza vai ser aprovado. Então, tem que ser igual ou mais. De preferência, igual, já que está todo mundo forçando. Então, é uma preocupação muito grande, porque isso está acontecendo e que a gente tem visto que não está chegando nos empresários essa grande preocupação. Porque eles dizem que os serviços cobram do resto da economia. Mas, no primeiro momento, vai ser um desastre. Você não vai chegar de um mês para o outro e bater na porta do teu cliente e dizer, olha só o que aconteceu, vai ser complicado ali. A gente tem um momento bastante difícil e de bastante pressão, que é assim que funcionam as coisas em Brasília. A gente precisa pressionar e mostrar que não dá e aí essas acomodações vão ter que acontecer. Não tem como você chegar na porta do teu cliente, na melhor das hipóteses, triplicar o preço. Porque o imposto de 8 para 25, ou de 5 para 25, ou triplica ou quintuplica, não tem como a gente manter essa conta fechada. E serviços, onde está? Tudo. Hoje a gente está aqui com mesas falando em saúde, serviços. A TI toda mantida em cima de serviços. Não tem como a gente levar isso adiante. E tem outras brigas que vocês estão pleiteando também em função da MP da Liberdade Econômica. Como é que está tudo isso? Liberdade Econômica, felizmente, já foi aprovada. O que a gente está trabalhando muito forte é no PL 10.762, que é a construção do CETIC, que é o sistema S para o nosso setor. Hoje, na folha de pagamento, nós pagamos também uma taxa que vai hoje para a CNI e para a CNC. No SESC, SENAG, SESI e SENAI. E esse dinheiro não retorna. Isso equivale a 1 bilhão 285 milhões ano. Isso a gente considera uma grande injustiça. As empresas pagarem, o treinamento não fica conosco e nós somos obrigados a treinar os profissionais de TI por conta própria. Então a gente paga duas vezes. Isso é um outro trabalho muito difícil pelo lobby político que tem os outros, que sabendo que o dinheiro é nosso, reconhecendo isso, fazem uso para eles e não nos devolvem. Então a gente tem que ir à Brasília, reclamar e mostrar que isso não pode ser assim. Então é todo um trabalho forte nesse sentido. A gente também está trabalhando no projeto do senador aqui, Paim, que ele quer impedir a automação comercial e industrial porque elas geram desempregos. Só que a automação industrial e comercial é a que faz crescer o setor de TI e é o que faz a transformação da sociedade. Ou seja, nós não podemos atrasar o desenvolvimento do Brasil por causa disso. Precisa sim de políticas públicas para dar novos cursos, treinamentos e dar educação para essas pessoas trabalharem com atividades intelectuais e não braçais. Então isso é uma outra coisa, um grande absurdo no Brasil. Teve uma questão muito favorável para nós, que quando a gente chegou há uns dois meses atrás em Brasília, falando com o senador Chico Rodrigues, que é líder do governo, preocupados com a regulamentação da profissão, que tinha cinco projetos, e um desses estava muito avançado. E a gente foi e disse que era um dos contrários e ele disse, puxa, muito bem, temos ordens do presidente da República de não deixar criar nenhum novo conselho, mas precisávamos que a sociedade estivesse aqui. Se vocês registram como uma federação que representa 121 mil empresas que são contrários, é a força que eu preciso. Então, até o fim deste governo não haverá novos conselhos, e muito menos de TI. O senador entende que é um absurdo, porque só as pessoas que tivessem autorização poderiam trabalhar em TI. Então, se um jornalista daqui a pouco cria um site, alguma coisa, e é confundido com TI, exercício ilegal da profissão, que vai ser punida, olha que absurdo, né? E não faz sentido, TI todos podem utilizar, podem trabalhar. Então é isso, tem muitas coisas acontecendo, até hoje me pediram cinco minutos para fazer uma apresentação no início, antes da palestra, do que está sendo feito em Brasília, para mostrar para o pessoal que tem muita coisa acontecendo, e nesse momento é de grande transformação, porque a gente sai de um, que o governo tinha um eixo, agora está indo para um outro, e tudo isso vai mudar no Brasil, e vai refletir, evidente, em todos os setores, e no nosso, com certeza. Bom, só posso desejar sorte e força para vocês nesse trabalho todo, que é um trabalho muito importante para a evolução do setor e da economia como um todo, né? Parabéns, Edgar, muito obrigada. Muito obrigado, Glaucio, um bom evento para todos nós. Adelaine Brigid, diretora de relacionamento do CEPROGS, Mesas voltando para Porto Alegre, né? Para sua terra natal. Mas como é que foi o retorno desses eventos pelo interior, principalmente o Mesas em Caxias, que a gente teve agora mês passado? Foi um sucesso, Glaucio. Posso te dizer que nós só tivemos retorno positivo, todo mundo adorou. A gente faz, sabe aquela coisa de tu dá a mão e querem o braço, né? Querem mais eventos em Caxias, né? Tem que fazer mais de um mês, assim, gente, calma, né? Então, foi muito bacana, a gente teve um retorno, assim, surpreendente, a casa foi lotada, e todo mundo participou, incentivou que a gente faça esses eventos mais, né? Mais no interior, que o Rio Grande do Sul não é só Porto Alegre. A gente sabe que uma logística toda também para fazer um evento desse porte no interior não é fácil, né? Mas nós tivemos apoio, apoio do grupo de CIOs também, que participaram efetivamente. Foi muito positivo, sensacional. E nós agora, nós chegamos a fazer também o evento do café, eu já cheguei a mencionar, quando nós fizemos em Santa Maria e Porto Alegre, e agora estamos para fazer uma edição, mais uma edição, talvez na grande Porto Alegre, ou Porto Alegre mesmo, sobre o café novamente. Porque aqui nós temos um número muito grande de associados, e lembra, quando a gente começou a fazer o café, era uma amostra. E a amostra deu muito certo, porque pediram mais e mais desses eventos. Então nós fizemos um em Santa Maria, e agora vamos retornar e fazer um, mais antes do fim do ano ainda, um outro evento aqui em Porto Alegre, ou o grande Porto Alegre. Que ótimo! Então temos tido uma ótima resposta, uma boa participação aí nesses eventos, que é o que a gente esperava, né? E vem obtendo. E se tem essa pedida por mais, show de bola, né? Dá trabalho, mas faz sucesso. Abraços, vamos lá! Parabéns pelo trabalho, Madelene. Boa sorte aí na continuidade. Muito obrigada, Glaucio. Música Se inscreva no canal Gabriel, Gold CEO da 2Cloud, um dos patrocinadores Gold aqui do Mesas TI. Gabriel, encaminhando aí o final do ano, né? Segundo semestre já em andamento, estamos indo para o quarto trimestre, na verdade. Como é que estão os planos da 2Cloud e como é que está o mercado para vocês? Bom, Glócia, bom dia, né? É um prazer estar aqui de novo, mais uma vez patrocinando o Mesas. A gente conversou no início do ano, fez a mesma pergunta ano passado também. A gente estava bastante esperançosos. Infelizmente, acho que acredito que está todo mundo, ficou na dúvida, ainda não veio aquilo que a gente esperava. O presidente acaba cometendo aqueles deslizes, né? Acaba se preocupando mais com outras coisas do que realmente o foco na economia. Do nosso lado, a gente até sentiu uma leve melhora agora, nesse início do segundo semestre. Mas eu te confesso, Glócia, que não foi porque eram os clientes que queriam fazer uma inovação. Eles, vamos dizer, fazer uma analogia com o carro, né? O carro, ele chegou até um nível que as peças estavam voando, a porta estava caindo. Olha, eu preciso investir. Então, mais um investimento de obrigatoriedade para não parar do que qualquer outra coisa. E agora, se espera uma melhora para o ano que vem ou tu acha que a gente ainda vai iniciar nessa marcha lenta aí? Tem uma música do Roberto Carlos, que ele canta, que ele é um eterno otimista, né? Bom, se tu não for otimista e empresário no Brasil, não dá certo, né? Se a gente começa a ler tudo, sou otimista, acredito. O Tiplaud contratou mais executivos agora, contratamos uma nova pessoa de marketing, exatamente porque a gente acredita. Então, acho que sim. E acho que esses eventos aqui, exatamente, seguem para a gente, mais do que um compartilhamento de conhecimento, um motivacional, né? É de realmente puxar esse... acender a chama, acho que, do empresariado. Acho que sim, acho que ano que vem vai ser um bom ano. Tomara, né? Coragem e força para todos nós. Parabéns, obrigada pela presença no evento. Muito obrigado, um bom evento a todos. Danieli Mascherim Pastore, gerente comercial e de marketing da Família Previdência, um dos patrocinadores Gold aqui do Mesas TI. Danieli, muito obrigada pela presença. Obrigada. E obrigada pelo apoio ao Ceprogs, né? E como é que vocês estão trabalhando nessa parceria? Como é que está funcionando essa parceria em favor dos associados aqui da entidade? A nossa parceria com o Ceprogs possibilita que toda empresa ou profissional da área de tecnologia de informação possa fazer um plano de previdência conosco, né? Estudos mostram que, nos próximos cinco anos, em função da reforma da previdência e também de todo o contexto estrutural que o país vive, milhões de brasileiros vão aderir à previdência privada. E qual é o grande diferencial da nossa previdência privada? Nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Então, diferente das entidades financeiras, que oferem lucro, o nosso lucro vai todo para o nosso cliente, né? A gente chama o nosso cliente de participante. Então, realmente é uma poupança previdenciária muito vantajosa para quem está pensando em planejar melhor o seu futuro e não depender somente do INSS. Porque existem algumas simulações que mostram que, no futuro, o INSS tende a pagar somente o salário mínimo. E a gente sabe que esse valor aí, para a gente sobreviver, né? Numa idade mais avançada, é um valor muito insuficiente. Então, temos essa possibilidade, né? O nosso plano ofertou de rentabilidade de janeiro a julho 12%. Então, é uma rentabilidade muito boa, comparando com outros índices de mercado. E estamos disponíveis, portanto, de qualquer pessoa, associado a pessoa física ou pessoa jurídica do CEPRORES, que queira fazer o plano conosco. E para quem é pessoa jurídica, para as empresas, isso é importante, um diferencial a se trazer para o seu colaborador. Exatamente. Hoje, algumas empresas já usam isso como diferencial. Elas pagam uma parte também da previdência, né? Para colaborar com essa acumulação de renda do futuro do funcionário. Então, as melhores empresas para se trabalhar hoje no Brasil já oferecem previdência complementar. Nosso trabalho é também de que as empresas ofereçam, né? Para os seus funcionários. E também, no momento que a pessoa física queira sozinha fazer a sua poupança, também oferecemos essa possibilidade. Perfeito. Muito obrigada pela parceria de vocês e um bom evento. Obrigada e um bom evento. Lisandro Jacobos, representante da DBC Company, um dos patrocinadores Gold do Mesa STI. Lisandro, como é que fica esse finalzinho, essa reta final de ano aí? Como é que vocês estão avaliando o mercado? Como está respondendo? E o que a gente tem para esperar ainda de 2019, né? Principalmente tendo na esteira todas as incertezas macroeconômicas e políticas que a gente vem vivenciando e que vem tentando melhorar. Como é que vocês estão vendo tudo isso? Bom, primeiramente, bom dia, Glaucio. Obrigado por estar aqui novamente como patrocinador. Bom, a DBC, falando um pouquinho de DBC neste ano, é um ano excelente para a empresa. Então, realmente, nós não temos do que reclamar. Foi um ano de bastante trabalho, está sendo de bastante trabalho, de muito investimento, de se reinventar enquanto empresa, se reinventar enquanto atender os nossos clientes. porque a gente está vendo que existe muito espaço. Apesar de ter sido um ano conturbado politicamente, foi um ano, para nós, em especial, foi um ano muito bom. E a gente está vendo que este final de ano, como todos os outros, geralmente, o pessoal começa a acelerar um pouco mais, em termos de projeto, em termos de tirar da gaveta algum projeto que segurou durante o ano inteiro. E eu vejo que as empresas que se prepararam, não só este ano, mas nos últimos anos, se prepararam em termos de atendimento ao cliente, em termos de mão de obra, que na nossa área, digamos assim, é fator crítico de sucesso. As empresas que se prepararam para isso aí, eu acho que vão conseguir responder muito bem, porque a gente entende que vai ter muita demanda em termos de mercado para a gente atuar. As empresas estão se reinventando, se fala muito em transformação digital. Então, isso aí tem surgido muitos projetos em torno disso. E a gente se preparou muito aí nesse ano e nos anos anteriores, obviamente, para conseguir atender e responder a essa altura. Então, a gente está vendo que, apesar desse momento conturbado, o Edgar Serrano acabou de apresentar aqui no evento as ações que a Fena Info tem feito, junto aos representantes do governo, para melhorar, de uma certa forma, o nosso setor de serviços como um todo, são muito importantes. Então, é aquele negócio, é um olho no peixe e outro no gato. Então, tem que cuidar muito nessas questões políticas, para daqui a pouco não deixar passar também algum projeto de lei, alguma PEC, alguma coisa, que venha a aumentar os impostos, como o Edgar falou, agora em 25%. E, ao mesmo tempo, a gente está de olho na nossa empresa. Enquanto empresa, como atender melhor o nosso cliente, como estar mais próximos dos nossos clientes. Então, mas assim, um resumo é, o ano para nós foi muito bom. E a gente espera e que tenha certeza que esse final de ano vai ser tão bom quanto foi o ano como um todo. Que ótimo, né? Tomara que tudo se encaminhe dessa forma para melhor. Exatamente. Muito obrigada pela presença. Um bom final de ano aí para você. Obrigado. Henrique da Cunha Chonardi, o diretor de TI da Fundação Hospital Centenário São Leopoldo, uma das instituições mais importantes de saúde aqui do Vale dos Sinos, região metropolitana. Henrique, como é que estão os investimentos de vocês na área de TI para agregar a saúde pública? É, na verdade, atualmente para o município é um desafio. É justamente o que está sendo falado no próprio evento, né? Essa integração dos sistemas, né? Então, o que acontece? Hoje a gente tem perda de trabalho, literalmente falando, né? O pessoal comparece, o paciente comparece às UPAs, unidades de atendimentos. E todo o processo é refeito no hospital, justamente por não haver essa interligação entre os sistemas, essa conversação, né? Sem uma informação única. Ou seja, o médico não conhece o atendimento na unidade básica de saúde. O que isso vai proporcionar? Ele refazer um grande número de exames desnecessariamente, por não ter acesso a esse prontuário necessariamente da unidade de saúde. Tendo que refazer para até se resguardar, de certa forma, né? Mas caindo num, literalmente, num vício, né? Caindo numa rotina que se vão milhões de reais fora desnecessariamente. E dentro do centenário, vocês estão agora com algum projeto de TI em andamento? No momento, a gente está trabalhando, tem muitas questões de LGPD, essas questões delicadas de informações pontuais, pontuais de pacientes, né? No momento, a gente não tem ainda um planejamento em função de trocas possíveis de governo, muito vinculado ao município ainda, né? Então, a fundação, de certa forma, sofre com essa questão política, literalmente, né? Troca um governo, tinha uma ideia de pensamento, não existe essa continuidade dos projetos. Então, o hospital, literalmente, sofre com isso, né? A ideia é, agregando networking e outros contatos, se projetar ou ir atrás em busca justamente dessa unificação, que vai trazer um retorno em ganho no processo, tanto agilidade, esse desperdício que hoje, infelizmente, a gente tem, pelas ferramentas não se conversarem, a gente planeja estimar, planeja, desculpa, otimizar isso, né? De uma forma mais coerente, né? Onde tu não vai estar, tem que fazer um exame que já fez toda uma bateria num pronto atendimento e refazer tudo novamente no hospital, né? Deixar tudo muito mais ágil, né? Tanto para a instituição quanto para o paciente. Muito obrigada, Henrique, pela participação hoje. Um bom evento. Obrigado, igualmente. Tudo de bom. Encerramos mais um Mesas TI, o penúltimo do ano. Grande palestra do Fernando Torelli, trazendo a TI, a saúde, de tudo que isso pode contribuir. Muito obrigada pela sua presença e continue conosco aqui no canal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto